Música Galerinha, tamo aqui de volta com mistureba, firmeza E agora a gente vai pras historinhas da Tia Leizinha pro ser humano e também a firmeza Bora! Música Oi crianças, estou novamente aqui pra contar mais uma história pra vocês E hoje eu vou contar uma história de Evandro Miranda A história se chama Caiu no chão, virou bichão Era uma vez um lindo reino Este reino era muito limpinho e cheiroso A cidade era cheia de flores, árvores Ninguém jogava lixo no chão Todas as pessoas eram muito educadas Essa cidade tinha uma lenda Que se alguém jogasse lixo no chão Esse lixo virava um bichão enorme E quem era doido de jogar lixo no chão? Ninguém queria ver bichão Por isso a cidade era sempre limpa e cheirosa Muito tempo se passou nessa cidade Nesse reino maravilhoso Só que nesta cidade moravam duas crianças em sapequinhas Era Ricardo e Aninha Um dia um virou pro outro e falou Aninha, vamos jogar lixo no chão? Essa lenda é uma mentira Não vai virar bichão nenhum E Aninha? Ah, Ricardinho é mesmo Vamos experimentar Ah, claro que não tem bichão nenhum Aninha e Ricardo Começaram a espalhar lixo pela cidade Jogou chiclete por um lado Casca de frutas por um outro Quebraram o custo nas ruas Sacolas, papel de bala Tanto lixo, mas tanto lixo Que a cidade Que era chamada Felicidade Se transformou Em triste cidade E cada lixo Que eles iam jogando Se transformava Em um bichão enorme O chiclete Que eles jogaram na rua Virou O bicho Grudentão Que grudava no pé Das pessoas E as pessoas Não conseguiam mais andar O plástico Das sacolas E das balas Viraram O bicho Sufocão Que sufocava As pessoas E não deixava As pessoas Respirarem E o papel Que eles jogavam Também Em toda parte Da cidade Sujou Tanto as ruas Que ninguém Conseguia Mais andar E as cascas De frutas A casca de banana Virou O bicho Escorregão Que as pessoas Escorregavam Ao pisar E era Cada bicho Feio Era cada Bicho Horrível Tadinha Tadinha Da cidade Ficou Tão triste Triste Cidade Ninguém Mais podia Andar Ninguém Mais podia Brincar Nessa Cidade E os bichos Cada vez mais Iam tomando Conta Da cidade Ricardinho E Aninha Começaram A chorar Essa lenda Era verdade Mesmo Estamos morrendo De medo Desses bichões O que nós vamos fazer O que nós vamos fazer Ai Ricardinho Teve uma ideia Eles foram Até um local Acharam Uma vassoura E uma pá Mágica E saíram Atrás Desses bichões E cada vez Que eles varriam Os bichões Iam diminuindo 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 E viravam Um lixinho Pequenininho E eles Corriam E varriam Para a lixeira Não tinha mais Bicho sufocão Bicho papelão Bicho escorregão Porque eles Estavam limpando A cidade Eles Já não Mais Jogavam lixo Na cidade Só varriam Iam varrendo Esses bichos E os bichões Gritando 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 Não queriam Ir para a lixeira Mas não tinha Mais jeito Porque Aninha e Ricardinho Já tinham aprendido E eles foram Varrendo 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 Toda a cidade E naquela noite Choveu bastante O que ajudou muito Quando Eles foram dormir E ao acordar No outro dia Eles viram Que a cidade Tinha virado Felicidade Novamente Sem lixo Alegre Limpinha Cheirosa Aí Aninha E Ricardinho Aprenderam A não Mais jogar Lixo Na cidade Se você Quer Uma cidade Limpinha Sem Lichos De lixos É só Você Não jogar Lixo Porque assim A sua cidade Vai ficar Limpinha E cheirosinha Longe Desses Bichões E essa Foi Mais uma História Da Tia Leizinha Beijinhos Pra vocês Tchau Então Agora Você vai ter que desligar A televisão Porque o mistério Tá acabando Né Então Agora Você pode Agora Mas Semana que vem Vai ter mais um programa Tá ligado Pena que eu não vou Tá aqui Vai tá aquele Que vocês já sabem Né Mas não preocupa não Que pode deixar Eu vou voltar Falou galera Tchau 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 Tchau